Você conhece o tônico do machão? É, a cachaça que o homem toma vira machão. E esse aqui tentou agredir a própria mãe na cidade de Paranaíba. Alex Santos, conta pra gente. Um homem de 28 anos foi preso pela polícia militar após chegar em casa embriagado e agredir fisicamente a própria mãe. Esse caso aconteceu na tarde do último final de semana, no Jardim Inocência, aqui em Paranaíba. Conforme as informações da polícia, a mulher apresentava marcas de agressões pelos braços e não quis representar contra o filho. Ela também disse que quando bebe, o rapaz fica descontrolado e agressivo. Além disso, em data anterior, o filho teria lhe agredido com socos e quebrou uma de suas costelas. Já o padrasto relatou que o afiliado vive brigando e apanhando pela rua. E no último sábado, ele teria brigado em um bar e tomado uma paulada na cabeça. Ao chegar na residência, começou a brigar e ameaçar a mãe e ele. E também os ameaçou de morte. Uma guarnição da polícia militar conduziu apenas o autor e o padrasto para a delegacia de polícia civil. E segundo a versão do padrasto, a mãe não quis ir para a delegacia porque logo começaria o seu turno de trabalho. Ela não quis representar criminalmente contra o filho.